Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta E hoje um vídeo muito especial que eu falei que ia trazer pra vocês Vídeo de unboxing dos Commanders pré-montados de Dominário Nida, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que sim, conseguimos colocar as mãos nesses decks Eu falei que se eu conseguisse uma parceria com uma loja Eu faria conteúdo fazendo unboxing, fazendo dicas de upgrades e também de gameplay desses decks E nós conseguimos uma parceria aí, a Epic Game, uma loja aqui de São Paulo Uma das maiores lojas do Brasil, referência em Pokémon, Yu-Gi-Oh! E também no Magic, agora vindo com tudo no investimento aí da produção de conteúdo pra Magic The Gathering Então, queria agradecer demais a Epic que, cara, me mandou um monte de produto de Dominária Então, se você curte unboxing, né? Já se inscreve aí no canal Ou então já ativa o sininho se é inscrito, se é inscrita Porque, olha, tem bundle, tá? Tem bundle de Dominária Ali atrás tem umas boxes, ó, tá vendo aqui essa pilha aqui, ó? É box de draft, é box de set booster e também tem collector booster box Eu vou abrir tudo isso Algumas eu vou abrir em live lá na twitch.tv.radiarioplaninal Então, se quiser ver isso aí ao vivo, segue lá E outras eu vou abrir aqui diretamente exclusivo pro YouTube Mas, de qualquer forma, todo o material vai vir pra cá depois Então, se você não é inscrito, não é inscrita Já se inscreve aí pra poder não perder nenhum desse conteúdo E, obviamente, né? Agradecer demais aqui a Epic pela parceria Então, nos próximos meses vocês vão ver muito conteúdo de Magic aqui Como prometi pra vocês que faria se eu conseguisse uma parceria Tem muita coisa boa vindo pela frente O link pro site dele já tá aí na descrição Vocês conseguem ganhar 5% de desconto nas compras de singles de Magic Com o código PLANINALTA Então, se você quer comprar cartinha aí pro seu Commander, né? Gostou de alguma das cartinhas desses decks Mas não quer comprar o deck todo Ah, Thiago, eu gostei do deck X, deck Y Mas não quero comprar o deck todo Vai lá na Epic Bota lá no carrinho a cartinha ou as cartinhas que você quer E usa o cupom PLANINALTA Ganha 5% de desconto Beleza? É isso, muito obrigado, Epic, pelos produtos Então, já sabem, já aguardem Porque vem muito conteúdo por aí, beleza? Mas vamos para, finalmente, o unboxing Desses produtos maravilhosos aqui Que eu tenho em mãos, tá? Eu vou fazer dessa vez diferente, tá, pessoal? Não vou fazer dois vídeos separados Vou fazer um vídeo só Com esses dois, com dois unboxings E aí, mostrar pra vocês o que tem aqui dentro Eu já fiz um vídeo de análise dos decks Antes de jogar com eles Tá aí no canal Vou deixar aí em cima pra vocês darem uma olhada depois Esse vídeo aqui Eu, obviamente, vou fazer uma análise do produto em si Mas não da qualidade de gameplay dos decks Esse vai ser um próximo vídeo que eu vou fazer Depois que eu jogar com esses decks O dia que vocês estiverem vendo esse vídeo de unboxing Eu já joguei, já gravei com esses decks Então, aguardem aí que muito em breve Nós vamos ter, tá? Então, vamos lá Vamos começar pelo deck da Dihada Que foi o deck que eu mais gostei Né? Todos os commanders agora Eles estão vindo aí Todos os produtos, basicamente, da Width Estão vindo com esse lacre agora Que tá bem mais fácil de se abrir, né? E eles vêm aí, ó Num pacote, ó Pum! Bem interessante Caixinha foi embora Vem nesse material aqui Que não dá pra destacar Não dá pra destacar Esse papelão aqui Mas dá pra destacar Outras coisinhas aqui pra usar Como token, né? Então, se você quiser usar Você pode usar E aí temos a Nossa querida caixinha Eu sempre falo Cara, se é pra guardar o deck Se você não vai modificar muito Não vai botar cartas muito caras nesse deck Gosta de manter As suas coleções de commanders Mais próxima Do pré-montado Ou pré-montados Essa caixinha é ótima Você não precisa gastar É... Milhões de dinheiros aí Em deck boxes mais caras Essa caixinha é ótima A não ser que você queira manusear muito Não, Thiago Eu vou jogar Commander na Epic Toda semana E eu não sou muito cuidadoso É... Então, joga meu Commander na mochila Aí eu acho que essa caixinha Não vale a pena pra você Beleza? Aí eu acho que realmente Vale a pena Você comprar Uma... Uma deck boxes Um pouquinho melhor E obviamente Você compra lá na Epic Então vamos lá Vamos tirar aqui Nosso contador de vida Poucas pessoas utilizam isso Esse aqui inclusive Veio bem simples Não veio nenhuma ilustraçãozinha Da coleção Pô, Wizards Aí... É o Economizas Não é o Wizards? É o Economizas Ih, rapaziada Vou deixar esse aqui por último Obviamente Veio aqui O nosso querido Folheto Falando aqui Do deck Vai contar um pouco Do... Aqui ó Legado lendário Vai contar um pouco Como jogar com o deck As regras do Commander É sim um produto voltado Pra quem quer começar A jogar Commander Pra quem quer começar A... A... Se você Quer começar a jogar Magic Talvez não seja o mais indicado A não ser que você tenha um grupo Aí muito paciente Né? Mas se você tá começando Jogar o Commander Agora já sabe O básico do Magic É começar a jogar o Commander Dá pra você começar Por esses produtos Pré-montados É muito bom Talvez o... O do... O do Jared Talvez não Por ser um deck Five colors Né? Um deck de cinco cores Talvez seja um pouquinho Mais complicado Mas um deck aí De três cores Um deck de dois cores Talvez seja bem interessante O deckzinho vem aqui Ó, tá vendo? Bem... Bem embaladinho A gente vai abrir O nosso deck Assim que a gente Encontrar Aonde abre Aqui ó Uh, beleza Esse deck Os dois decks Né? Eles possuem Dois possíveis Comandantes O primeiro Comandante Seria Essa que vem Né? Que é a capa Do deck Então a gente tem aqui É a Dihada É uma Planinauta Ela é muito Muito legal Gostei bastante dela É... Mas tem um outro Possível comandante É esse cara aqui É esse cara aqui ó Que tá vendo? Inclusive ele vem foil Então tanto a Dihada Quanto esse carinha aqui Que é o outro possível Comandante Vem foil Que é a Shanid Dos Adormecidos Inclusive essa carta aqui Eu achei interessantíssima Pra se utilizar Como um possível Comandante também No lugar da Dihada Tá? Ou até em outro Estilo de deck Não que seja necessariamente Esse deck Dá pra aproveitar Bastante coisa E talvez montar Um outro deck Um pouquinho diferente Pra esse carinha aqui Que é um carinha de custo 2, 4 Ameaçar Outras criaturas lendárias Que você controlar Tem a ameaçar Toda vez que você Joga um terreno lendário Ou conjura Uma mágica lendária Você compra uma carta E ganha um ponto de E não E perde um ponto de vida É muito card vantagem Não esqueçam No commander O principal Gente O que faz muita diferença Num jogo de commander É o card vantagem Normalmente Quem compra mais Tem mais vantagem No mesão Beleza? E aí a gente vai ter Uma série de cartas aqui Não vou passar Obviamente Por todas Tá pessoal? Aqui Só pra mostrar mesmo As cartas Como elas vêm Cara Presente generoso Muito boa Muitas boas cartinhas O próprio monumento De Bontu Se eu não me engano É uma carta Que tava bastante cara A base de mana Não é lá Uma das melhores Bases de mana Isso aqui É o meu Grande destaque E é uma das cartas Que pra mim É o que vale a pena Pegar nesse deck Tá? Pigente Dá uma punheta De gerra De custo 1 Tem lampejo Se o jogador Fosse começar Um turno extra Em vez disso Aquele jogador Pular Aquele turno Maravilhoso Odeio o turno extra Isso aqui Pra mim É uma das minhas cartas Favoritas do Magic E você pode pagar 4 Virar easy lá Ela E devolver ao campo de batalha Todos os cards Artefato Criatura Encantamento Terreno Seu cemitério Que tenham sido colocado lá Vindo do campo de batalha Nesse turno Então é uma carta Que ela é um hate Pra turno extra Mas ela não necessariamente Vai ser uma carta Que só serve pra isso Ela vai servir pra você Devolver pro campo de batalha Se você depois Tomar um global Tô apaixonado Por essa carta Esse é um dos grandes motivos De eu querer Pegar esse deck aqui Eu vou jogar com ele Primeiro Obviamente Mas Tem muitas cartinhas Nesse deck Que me interessam bastante E provavelmente Eu devo Pegar esse deck Pra coleção Isso aqui também Tá bem caro O X Tá bem caro Não sei se baixou Um pouquinho agora Mas quando saiu Tava mais de 60 reais Essa carta Bem legal A base de mana Ela não é tão Absurda De complexa Porque afinal de contas São apenas 3 cores O vermelho O branco E o preto Então não vai ser Uma base de mana Tão Ah e aqui Isso aqui é bacana também É a versão Em plástico Da carta Então eu particularmente Gosto muito De usar essas versões Se você for usar De errada Como sua comandante Você pode usar Essa versão aqui Que ela é de plástico Não precisa de botar shield Ela vem nesse foil diferenciado Que a gente chama De foil wetted Então é uma coisa assim Bem 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 bacana De você utilizar Fora que você já tem Basicamente como se Tivesse duas cartas Então Talvez você possa Botar A de errada Em outro Comander Mardu Que você for jogar Ou sei lá 4 call Ou 5 call E aí você deixa De errada Como sua comandante Essa daqui Do plasticozinho E aí você não precisa Se preocupar Você tem duas cartas Não precisa ficar mudando De um lugar pro outro Esse aqui É o deck Quer ver a nossa análise Antes de jogar com o deck Tá aí no link Eu vou deixar aí Em cima No card E se você quiser Ver o gameplay Desse deck Assim que eu colocar no ar Se você tá vendo Esse vídeo Quando ele estiver Indo ao ar Ou poucos dias depois Provavelmente ainda não vai ter Mas quando eu tiver O gameplay Eu vou voltar nesse vídeo E colocar Então se você tá vendo Esse vídeo Depois que eu já lancei O gameplay Tem o link aí Pro gameplay Também Beleza Isso aqui É outra coisa Que ao mesmo tempo Deixa o produto Um pouco mais interessante Ele também Tende a encarecer Um pouquinho mais Isso é Um Collector Booster Sample Pack O que que é isso Isso aqui é tipo Uma amostra grátis Que não é grátis Obviamente De o que seria Um Collector Booster Que é o booster Mais procurado É o mais Interessante Que a gente tem hoje Principalmente pra pessoas Que colecionam Ou que gostam De cartas foil Cartas full art Arte alternativa É o Collector Booster É o booster Mais caro Também Mas é o que tem Mais chance De te trazer O maior Prazer Em questão De colecionismo Tá Eu vou deixar Pra abrir Esse no final Junto com O do Jared Vamos ver Qual vai ser O melhor E se você Quiser ver Um unboxing De Collector Booster Eu também Vou colocar Aqui no canal Um unboxing De duas Duas caixas De Collector Booster De Dominária Unida Tá Se tiver ao ar Aí já Também Vou deixar No card Fica Esperto Ou esperta Vamos pro deck Do Jared Leto Agora Gosto de chamar Assim Jared Leto Se você pegou A referência Deixa nos comentários E esse deck É um deck Five color Esse deck Me deixou Um pouquinho Desapontado Não vou mentir Pra vocês Eu esperava Bem mais Desse deck Por ser um deck Five color Vem algumas coisas Interessantes Em questão de base De mano Eu vou mostrar Pra vocês A caixa Mesma coisa Mesma coisa Os dois decks Isso aqui Não dá pra destacar Infelizmente Podia muito O Wizard Pelo amor de Deus Começa a fazer Isso aqui destacável Pra gente poder De repente Ter uma facilidade De tirar Isso aqui Daqui E sei lá Usar como Enfim Enfeite Em algum lugar Mas eu estou Muito curioso Pra jogar Com esse deck Pra saber Se ele vai Mudar a minha Opinião Ou não A respeito dele Porque até então Até esse momento Que eu estou fazendo Esse unboxing Enquanto eu não Joguei com o deck Ainda Eu não gostei Muito desse deck Aqui está O marcador de vida Novamente Sem ilustração Achei bem ruim Novamente Que o papelzinho Normalmente Costuma vir Nesses produtos De Magic De Commander Então Vem falando aqui Dor multicolorida É o nome Do deck E aí contando um pouco Da história Do Jared Cartelion É um personagem Muito importante Aí Pra Lori De Dominar Inclusive Que voltou Recentemente Aí Dominar Unida Trouxe aí De volta O Jared O Jared O Jared Cartelion Temos aqui O booster dele Então Vou deixar Esse aqui Então Esse aqui É o do Jared Esse aqui É o da É o da De rada Vamos ver Eu vi Esses dias Minha amiga Julia Também conhecida Como Luminovinha Abrindo um picotador De livros Caixas Full art Num booster De colecionador Nesse booster Aqui de colecionador O sample Então assim Dá pra tirar Coisas boas Dá Ah Thiago Dá pra tirar Uma liana Dá pra tirar Uma shoulder Dá pra tirar Alguma coisa assim Muito Muito Fantástica Dá É provável Que vai acontecer Isso Pouco Pouco Provável Tá pessoal Então vamos lá Temos aí Ele e o Jared Five color Eu não vou falar Muito sobre Quer dizer Só Não vou falar Sobre as habilidades Das cartas Até porque Tem vídeo Sobre isso Se você quiser Dar uma paradinha Também Pra ler Tentar ler Aqui Esse cara Que particularmente O Jenson Carthalion O parente O parento Do Jared Pra mim É mais interessante Do que o Jared Vou ser muito honesto Com vocês Por causa da habilidade dele Eu não vou falar A habilidade do Jared Mas Lembrando que Por ele ter essa habilidade De pagar 5 Adicionar 5 cores Uma de cada mana Ele é sim Um comandante Five color Five color Mesmo sendo Só verde e branco Então qual que é O grande chan dele Ele é um comandante Verde e branco 2-2 Toda vez que você conjura Uma mágica multicolorida Você dá a vidência 1 Isso é bem legal Se aquela mágica Era de todas as cores Você cria uma ficha De criatura anjo 4-4 Com voar e vigilância Também é muito legal Então cada mágica De 5 cores Que você fizer Vai te gerar ali Um bichão na mesa Um 4-4 Voar e vigilância Um anjo serra E ele tem esse filtro Que te facilita Muito De pagar 5 Manas qualquer E gerar uma De cada mana Te facilita muito De poder Fazer suas mágicas Então eu gosto Muito desse cara Como comandante Porque é o cara Que vai te facilitar A jogar com esse deck E fazer o deck Seu deck rodar melhor Porque assim Sobre a questão Das cartas em si Eu não achei Que ele veio Tão bem montado Fera interior Muito boa Em relação A questão De De Filtrar a mana bem Ele não vem Por exemplo Uma lanterna cromática Que assim Eu achei Um absurdo Um absurdo Esse deck Não vir com uma lanterna cromática Aquele artefato De custo 3 Que você vira E gera uma mana De qualquer cor E se não me engano Acho que seus terrenos Também tem essa habilidade Então Uma carta básica Que poderia ter vindo Não é uma carta super cara Eu acho Pelo menos Que eu me lembre Então Eu acho que eles Pecaram muito Eles trouxeram isso daqui Que eu achei muito ruim Custo 2 Entre em campo de batalha virado Vira adicionar uma mana qualquer Ou adicionar uma mana de qualquer cor Gaste apenas Para custar uma máscara Muito colorida Meu Deus Tipo Cara Qualquer coisa é melhor Do que essa carta Sabe E essa carta é uma carta rara Então assim Eu achei surreal Surreal Isso aqui é bom Cataratas cascateantes É uma carta que estava Um pouquinho cara Então Foi reprintada agora Achei interessante Não quis dar foco Relíquia da colisão Também interessante Mina de cristal Também interessante Faz a mesma habilidade Do Jensen E várias outras coisas aqui Que tem muita coisa aqui Que é legal Pô Uma evicção impiedosa Essa carta é muito boa Eu como jogador de Bronco e Preto Amo evicção impiedosa Mas eu tenho muito Um pé atrás Com esse deck ainda Então eu quero muito Jogar com esse deck Para poder Testá-lo E ver realmente O quanto Que esse deck Está rodando O quanto Que esse deck Está funcionando O quão sinérgico Ele é Quão interessante É esse deck Essa é uma outra carta Que eu acho Muito ruim Assim Buscar pelo amanhã Eu acho que ela é interessante Em alguns Em alguns Quesitos Apenas Em alguns decks Em algumas sinergias Ela é legal Mas no geral Assim No commander Tem cartas Muito melhores Do que ela Para rampar Sabe Aqui a gente tem Novamente Nosso Jared Ah o Jared Igual a Adhado Se quiser jogar Com ele Como comandante Eu ainda Eu vou jogar Testar esse deck Com ele Como comandante Aí tem várias fichas Dupla face Isso aqui é bem legal Eu vou testar ele Como comandante Mas honestamente Como eu já falei Eu a princípio Prefiro O brother dele Que eu nem sei Se é irmão Se é primo Se é Sei lá Que parte da família Que ele é Às vezes é um parente Até meio que indesejável Mas enfim Vamos lá Vamos ver qual dos dois A gente consegue Abrir melhor Então Vamos ver Vamos abrir primeiro Da de rada E depois a gente abre O do Jared Para você ver Se eu não me engano São três cartas Que vem aqui dentro Tá Eu posso estar enganado Mas eu acredito Que são três cartinhas Que vem aqui dentro Ó Ou será que são duas E é Já dei spoiler de tudo Aqui no caso Vieram São três cartas Mas uma é propaganda Então é uma carta Que não serve para nada Basicamente E aí a gente tem aqui O Rivais É uma carta que Honestamente Eu não gostei muito É uma carta rara Que ele é Uma carta para dragões Eu não sei se você vai ver Jogo em algum lugar Além de commander Voltado para dragões Se você acha que sim Deixe nos comentários Para eu saber Mas as versões vitrais São bem legais Eu prefiro as versões vitrais Que vem em foil Nem todas as versões vitrais Normais Eu gostei muito não Para ser muito sincero E aí a gente tem também Aqui ó O Aron Ó Tá vendo Como é que ela em foil Ela é bem mais bonita Aron já é uma carta em comum Normalmente é isso Que você vai abrir Pessoal Uma rara Qualquer coisa E uma em comum Qualquer coisa também Sabe Se você está na expectativa De abrir grandes coisas aqui Não bota essa fé Provavelmente alguém Que você conhece Vai abrir algo muito bom Né Luminovinha Então Né Julia Então Provavelmente alguém Vai abrir um booster Desse Vai abrir uma carta De 100 200 300 reais Mas você provavelmente Vai abrir cartas De 50 centavos 1 real Enfim É isso Bem Esse da Da de rada Não foi lá Grandes coisas não Né Vamos ver Se o do Jared Vem diferente Ó Do Jared Eu acho que já veio Será que veio 3 cartas Deixa eu ver aqui Ah não Não veio 3 cartas Veio mais uma propaganda Também Eu abri desse lado aqui Achando que ia vir 3 cartas Vem 3 cartas Não deixa de ser cartas Isso aqui Mas é uma carta Que não serve pra nada E Olha que bonito Né Esse é o Imperador Mihail Segundo Se eu não me engano Isso aqui é uma carta De Commander Mesmo Né Então É Você pode olhar o topo De seu grimório Qualquer hora Você pode usar o Merfolk Mágicas de Merfolk Do topo de seu grimório Nossa Isso aqui num deck de Merfolk De Commander de Merfolk É absurdo Toda vez que você considerar Mágicas de Tritões Você pode pagar um Se fizer cria Isso aqui é sensacional Inclusive isso aqui Deve estar bem carinho Né Não sei Mas Provavelmente sim Bem legal hein Bem legal essa carta full art Eu adoro carta full art Cara E aí em segundo lugar Nós temos o Urg É isso? Urg Spawn of Turg Ó Bem legal Tá vendo? Eu adorei Essas artes vitrais Foil Tá vendo? Uma cartinha também Meio Meio Sem graça Acho que ela Até vai ver um jogo Legalzinho no Commander Galera que gosta de tribais Né Ele é um sapo Recentemente a Wizard Lançou vários sapos legais Né Você que joga de Jitrog Aí ó Talvez uma cartinha Pro seu deck Bem pessoal Esse aí então Foi o unboxing Dos decks de Commander De Dominária Unida De Hada E Jared Carthalion Lembrando que Muito em breve Vai ter vídeo aqui no canal Com dicas de upgrade Pra esses decks E também Com gameplay Um gameplay legal Com cada um desses decks Então lembrando Se você ainda não é inscrito Ou inscrita no canal Quer ver esse tipo de conteúdo Se inscreve aí Se você já é inscrito Ou inscrita Não deixe de ativar o sininho Pro YouTube te lembrar Dos vídeos que a gente postar O YouTube não tá Integra... Integra... O YouTube não tá Entregando muito bem Nossos conteúdos Ultimamente Então ajuda muito E pra você me ajudar Ainda mais Assim Pra gente poder Né Alcançar mais pessoas Mais pessoas Conhecerem A palavra do Commander Mais pessoas que são Interessadas em Commander Conhecerem nosso conteúdo Deixa aquele likezão Aí no vídeo Deixa um comentário bacana Uma dúvida Uma sugestão Um elogio Uma crítica Qualquer coisa gente Nos comentários Que isso me ajuda muito Faz com que o vídeo Possa aparecer Pra mais pessoas E obviamente Se vocês não conhecem A Epic Cliquem no link Aí na descrição Desse vídeo Conheçam a loja Vejam lá Se vocês tem alguma cartinha Lá na loja Que interessa a vocês Lembrando que O código Planinal Tá da direita aí A 5% de desconto Nas compras De singles De Magic Queria agradecer Demais a Epic Pela parceria Vem muita coisa boa Pela frente aí Muito conteúdo Muitos vídeos bacanas Vocês não perdem Por esperar Beleza Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se curtiram novamente Deixa aquele likezão Eu vou ficando por aqui Até a próxima Beijo no coração de vocês E valeu E valeu E valeu